Ronywell, nessa lata de refrigerante não tem refrigerante, tem pimenta. Tô avisando. Bom, se o refrigerante tem pimenta, ele está impedindo de eu beber. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Passa o leite! Passa o leite! Passa o leite! Passa o leite, Alux! Passa o leite! Ah, avisei. Tá bom, eu. Passa o leite! Passa o leite! Passa o leite! Passa o leite! Calma, pera, 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 pera. Leite, leite. Ai, vi todo. Viu? Você não confiou no Alux e se lascou.